Se eu soubesse quem ela era, no casamento não lhe daria Mas se eu soubesse quem ela era, no lambamento ela teria Mas dá licença, meu vizinho é, água gelada para beber, para relaxar minha memória Que há tanto tempo, não reina a paz Mas dá licença, meu vizinho é, água gelada para beber, para relaxar minha memória Que há tanto tempo, não reina a paz Tanta, botanga, roma, a menos Mas já se alega, de boca em boca, que Marcelina está cumprindo De guate em guate, de farra em farra, que vida está, que ela leva Que há tanto tempo, não reina a paz Mas já se alega, de boca em boca, que Marcelina está cumprindo De guate em guate, de farra em farra, que vida está, que ela leva Que há tanto tempo, não reina a paz Ai, Ramiro, não me bate, aquele homem sou meu amigo Ai, Ramiro, não me bate, bom Não me bate, bom Ai, Ramiro, não me bate, bom Não me faça isso Namundumbu Que guapa Che, segura Que guapa Que guapa Atenção comandante Você que manda Entende mais sempre Ela é perigosa Pilegosa